Gurizada gente boa! Então como eu prometi no vídeo passado ali falando sobre como aplicar o counter na música gaúcha, sertaneja, forró, enfim, no estilo de cada um Eu vou começar a gravar alguns leaks das coisas que eu faço nas músicas ali Mas eu quero que pra ti isso sirva só como ponto de partida Que tu comece a ouvir outras coisas, músicas aí dos caras, que nem eu falei ali no vídeo Baixa os discos, ouve as músicas, separa algumas, aí começa a tirar alguns leaks dali também E depois começa a aplicar nas músicas o teu repertório Porque assim, automaticamente tu vai começar a criar alguma coisa também Porque daí tu não vai ficar preso só nisso, sabe? Só nisso que eu tô passando, nisso que tu vai tirar Ele vai começar a criar também e ficar mais livre assim pra enriquecer as músicas Então o primeiro leak é de uma música do Albert Lee chamada Fun, Ranch, Boogie, um negócio assim Que eu ouvindo ela comecei a tirar algumas coisas e eu tirei esse leak Que ele vai ser dividido em duas partes, em dois vídeos, pra não ficar muito extenso também E o segundo é o que eu uso no criado tipo bicho Que ele tem Né? Aquela partezinha E só que tem o anterior na música, ele tem a frase anterior Que é a que dá sequência na música Que é bem legal e eu vou passar ele agora Então o leak é assim Então agora eu vou começar a passar parte por parte aqui pra Pra ficar legal pra todo mundo aprender Então ele começa aqui no A7-9 Com a sétima, a nona Terça e quinta sem a tônica E com o Tinky Winky aqui Na paleta com os dois dedos, né? O Tiki Pikin Tiki Pikin Ele fica assim Essa primeira parte fica assim Um pouco mais rápido Aí na sequência Vamos dividir assim Vai fazer um slide aqui E as notas mortas aqui que dão um clima legal De novo Mais uma vez Então essa segunda parte E a terceira e última que é a mais longuinha delas Vai ficar assim Uma vez aqui no Mi7 Então um pouquinho mais devagar Mais uma vez Mais uma vez Um pouquinho mais rápido Então agora o leak inteiro Bem devagarinho Sem parar Agora um pouquinho mais rápido E agora a velocidade normal É pra terminar então Uma dica de aplicação Essa frasezinha aqui do final Ela é transponível Transpositiva Que pode ser transposta Ou seja Ou seja Dá pra fazer em qualquer tom Daí eu pensei em fazer Não tô voltando pra ficar Na parte da introdução Ou logo no comecinho Pra fazer aquela partezinha do final Pra encaixar certo no tempo Aí uma oitava mais pra baixo Porque senão vai faltar a casa aqui em cima Então ali no finalzinho da introdução E outra que esse finalzinho Pode ser feito em qualquer tom Quando eu pensei no Ajoelho e Chora Uma coisa assim Aí no final eu inventei aqui Que é essa a ideia Fazer o leak Só que criar Uma coisinha junto ali Nem que seja um finalzinho Mas que encaixe Fique legal Então era mais ou menos isso Esse é o primeiro Depois aqui vai estar No ladinho aqui Na tela final Quando eu postar O segundo O segundo leak Da sequência aqui Vai estar no cantinho aí E em cima eu vou deixar O vídeo anterior Que é o de como usar Os esquemas de caldo Pra quem não viu ainda Que eu aconselho ver Pra ter essas ideias aí E aí se não se inscreveu Não se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí se tu gostou ou não Se tu vai querer mais vídeos De leaks Se vai te interessar E aí se é então Um grande abraço Valeu e até o próximo E aí E aí Obrigado.